O famoso prédio amarelo, ali no largo do Porto da Barra, onde funcionou durante muitos anos o Instituto Mauá, está agora de cara nova, é que está prestes a nascer a Casa Artesanato da Bahia, ambiente que agrega um conjunto de elementos importantes para a política pública do artesanato baiano. A inauguração vai ser amanhã, às cinco horas da tarde, e a gente vai saber mais detalhes sobre a iniciativa com o coordenador de fomento ao artesanato da Bahia, Wesley Moreira, conosco aqui no Iça Bahia, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, Wesley. Bom dia, é Jefferson, bom dia Ernesto, bom dia Laís, é uma satisfação estar com vocês. Bom dia, ouvintes da tarde FM. Imagino que os artesãos estejam festejando, não é? Essa nova fase dessa, desse prédio emblemático ali, que abrigou durante tanto, tanto tempo, o Instituto Mauá, em que diferencia, explica pra gente, Wesley, agora com a Casa Artesanato da Bahia, antes era o Instituto Mauá, que servia de espaço, sim, pra incentivar o artesanato, inclusive congregava, não é? Vários artesãos aí, Bahia fora. Qual é o diferencial a partir de então? Bom dia, é, é, observe, a primeira coisa é assim, todo mundo passa pela, pela barra e via aquele casarão amarelo e via apenas a palavra artesanato, né? Sim. E aí ficava a dúvida se a pessoa podia entrar, se era uma loja, se era uma repartição pública, o que era. Então a ideia de montar a casa do artesanato e dar esse nome foi justamente pra que a gente pudesse identificar o prédio, pra que as pessoas soubessem que é uma casa e a ideia de casa é de um ambiente acolhedor, um ambiente que você pode se sentir em casa efetivamente e a casa do artesanato e das artesãs e dos artesãos. O Instituto Mauá, é, é, Jefferson, ele ele viveu por setenta e poucos anos, né? Ele foi muito importante na, na, no fomento do artesanato e no apoio dos artesãos. Isso. Alguns anos atrás, o governo do estado resolveu mudar a política, né? Ao invés de focar na instituição Mauá, o foco hoje é no artesanato da Bahia. Então, ou seja, a gente quer colocar luz na artesã, no artesão e no seu produto que é o artesanato, né? Por isso, alguns anos atrás, na reforma administrativa que, eh, extinguiu a Bahia Tulsa, também extinguiu a, 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 o Instituto Mauá e deu, assim, e criou a coordenação de fomento ao artesanato, que somos nós. O que que acontece? Nos últimos anos, eh, as pessoas, e eu senti isso agora, eu tenho seis meses como coordenador, e as pessoas me perguntavam, Jefferson, você trabalha onde? Eu falei, você trabalha no ponto da barra, mas a onde? Então, inebitavelmente, eu era forçado a falar assim, ó, antigo Instituto Mauá. Sim. Então, é importante que a gente tivesse uma, uma, identificasse o espaço, né? Identificasse o espaço. Por isso, o nome, que nós, assim, compreendemos que é o nome que melhor reflete o que é aquele espaço, é de casa. Casa de acolhimento ao público, casa de acolhimento à artesã e o artesão. O que que eu sempre estou falando artesã? É porque, Jefferson, 75% aproximadamente do público que trabalha com manual, com essas manualidades tão importantes, né? Chamadas artesanato. São mulheres. São mulheres. Maravilha. Na prática, Wesley, o que que os artesãos ganham a partir de agora, com a inauguração da Casa Artesanato da Bahia? São novas políticas públicas voltadas ao incentivo, ao artesanato? Aquelas feiras de artesanato que o Instituto Mauá realizava, me parece que ali no Jardim dos Namorados, não é? E no próprio Porto da Barra. No próprio Porto da Barra. Vão voltar, o que que tá, o que que tá no radar de vocês, pra que de fato os artesãos possam dizer, poxa, é uma nova fase de apoio à nossa categoria? Observe, é, há quatro anos atrás o governo do estado, ele abriu um edital que foi vencido por uma organização social chamada Fábrica Cultural. A Fábrica Cultural é quem executa as políticas públicas formuladas pela coordenação de fomento. Naquela casa, a gente vai ter, vai, vai agregar esse conjunto de políticas públicas. Então, o que é que tem na casa? No primeiro andar da casa, Jefferson, você tem um espaço chamado Memórias Afetivas, que é um espaço onde eu, você, né, meu vizinho, meus amigos, vão se reencontrar com aquele espaço que relembra o momento da nossa, da nossa vida, né? É uma casa de avó, é uma casa do interior, a fazenda. Além disso, eu tenho um memorial que reúne peças de importantes artesãos e artesãs do nosso estado e diversas técnicas. Embaixo, eu tenho uma, um, o centro de comercialização que eu prefiro chamar de loja. As pessoas entendem o que é loja, né? E nesse centro, eu, eu trago as peças de diversos, é, é, artesãos e artesãs do estado da Bahia, onde elas são comercializadas. Além disso, nesse prédio, você que, é, quer ser artesão, que já tem habilidades, que já tá no mercado há algum tempo, pode conseguir a sua carteira de artesão. Então, ou seja, essa reinauguração, na realidade, a reinauguração é uma apresentação pra sociedade do conceito, que a gente percebe que até, até pouco tempo, as pessoas, até pouco tempo, as pessoas ainda acreditam que existe o Instituto Mauá. O Instituto Mauá é, tem uma trajetória importante, mas não existe mais. O que nós temos hoje é a coordenação de fomento ao artesanato, que é uma coordenação de, 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 do artesanato que fica vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Governo do Estado. Ou seja, é uma política pública de fomento ao artesanato, é, 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 apresentada para a sociedade pelo Governo do Estado da Bahia. Wesley, bom dia. Ernesto aqui, Wesley. Wesley, o... Meu amigo Ernesto de muitas caminhadas. De muitas caminhadas, com certeza. Wesley, é, a gente sabe que, é, dando esse, esse incentivo ao artesanato, fortalecendo isso, a gente vai, não vai ter um segmento que vai ter peso no PIB, na composição do PIB do Estado, mas vai empregar muita gente, vai distribuir renda, vai gerar muita oportunidade. Agora, os artesãos estão reclamando muito de uma concorrência desleal, com peças produzidas lá fora, até da China, e que vêm com motivos da Bahia, e que inundam aí o nosso mercado e, e abastecem os vendedores ambulantes, etc. A gente tem uma, uma resposta para esse tipo de situação, porque, inevitavelmente, são produtos em escala mais barata, etc. Eles vão ter uma concorrência difícil de fazer frente com o produto que é feito manualmente pelos nossos artesãs, pelas nossas artesãs, como você chamou atenção, e artesãos também, não? Sim, é excelente pergunta, e eu vou, eu vou responder a sua pergunta, complementando a de Jefferson. Recentemente, nós fizemos uma reunião com os empresários da Barra, do Porto da Barra, Jefferson, mais Ernesto, e todos eles falaram da antiga feira do Mauá, que era algo importante, que agregava, está no nosso radar pensar algo, talvez num outro formato, mas a gente está pensando, mas para além da feira do Mauá, o governo faz, nós fazemos algo em torno de 20 feiras ao longo do ano no estado da Bahia. Agora mesmo, nós estamos fazendo em um shopping da cidade a Expo Casa do Artesanato, né? E aí, para responder você, Ernesto, essas ações de feira e disposição de promoção, elas servem para que a gente conscientize o público, né? Que ao comprar, ao adquirir um produto chamado Artesanato da Bahia, você está levando consigo um pouco da memória da Bahia, da memória do Salvador, da nossa cultura, né? Do nosso povo, um pouco do resgaste de toda a nossa ancestralidade, mas você está levando algo original, algo original, que gera renda aqui na Bahia. Vocês que são pessoas viajadas, como diz o povo, quando a gente vai para um seminário, vai para um evento, que você fala assim, você é da onde? Perguntam para a gente, a gente fala assim, ó, eu sou de Salvador, Bahia. É como se você estivesse dando boa notícia para a pessoa, né? É como se ele estivesse próximo da nossa cultura. Então, é o seguinte, a ação nossa é de promoção, né? E de, assim, de curadoria para que a gente efetivamente possa entregar para o público que vem para a Bahia, principalmente, esse público, quando ele vem para aqui, ele leva duas coisas. Ele leva uma memória sobre o destino, sobre os sabores, mas quer levar algo próprio da Bahia. Então, para nós, esse algo próprio é o artesanato da Bahia, feito com a energia e com a caminhada de homens e mulheres, né? Mas para além da concorrência com os produtos que vêm da China, e isso acontece no mundo todo, né? No mundo todo. Então, se você for Paris, Portugal, Lisboa, desculpe, Paris, Lisboa, Londres, a gente vai ver essa enxurrada. Mas aqui também a gente tem uma concorrência dos produtos vindos de outros estados, como Ceará, como Alagoas, como Pernambuco, Pernambuco. E só para complementar a resposta, a Bahia é o segundo estado da da União, com o maior número de artesãs e artesãos cadastrados. Mas acontece em Pernambuco, no Ceará, você tem outros estados de serem comercializados produtos que, na verdade, são fabricados aqui, na Bahia? Ou a gente só encara aqui também essa concorrência que vem dos estados vizinhos? Não, não. Objetivamente, nós vivemos num mundo globalizado, né? Onde as fronteiras, elas, elas se diluíram de várias formas, né? Então, você pode adquirir, esse intercâmbio existe, mas a gente efetivamente quer trabalhar, Ernesto, a força da nossa cultura, né? Então, ou seja, a pessoa adquirir um produto da Bahia, ela leva muito da nossa história, da nossa, da energia do povo baiano. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre um souvenir que é a cara da gente e que essa substituição cria um problema sério, porque quando a gente bota uma fitinha do Bonfim que a gente faz os pedidos, você já tá rezando pra fitinha romper, pro seu pedido ser atendido. Mas o diabo da fita vinda de fora, em tecido sintético, ela dura dois anos, três anos, ela não cai, o pedido não chega, Wesley. Quando é que a gente vai ter fita do Bonfim de algodão aqui, pra gente produz tanto algodão nessa terra? Observe, assim, é... Pra que um produto, ele seja, ele seja, reconhecido como um artesanato, ele tem que cumprir um conjunto de regras que constam na base conceitual do artesanato. Óbvio que essas fitinhas do Bonfim, elas são feitas de material sintético e feito fora do país. E há pouco tempo atrás, tem os amigos nossos lá da Ribeira, estão fazendo no entorno, Chico, etc e tal, estão fazendo esse produto em algodão. Artesanal. Olha aí. De forma artesanal, só que é um pouco mais caro. Dá uma força pro senhor do Bonfim, pá. Agora, o Erwin, pegando carona. Por isso que é importante a gente estabelecer e trabalhar a marca artesanato da Bahia, pra que as pessoas saibam que elas estão comprando um pouco mais caro, mas estão comprando um produto legítimo da Bahia. Pois é. Esse posicionamento, ele é feito no país inteiro, no mundo todo, chamado o trabalho de identificação geográfica. Pois é. Você compra uma champanhe, por exemplo, a champanhe é feita no lugar certo, com condições certas, num determinado momento, não é isso? Mas vamos lá, Wesley, você tá batendo na tecla da importância de a gente fortalecer aquilo que é produzido na Bahia, pelos artesãos baianos e essa concorrência que Ernesto levantou aí, de fato, é inevitável. A gente tá sendo inundado cada vez mais por produtos chineses e que imitam muito bem, não é? Chegando quase a perfeição de, de, a gente olha ali, poxa, parece que foi feito de forma manual também e tal e você vai ver, não é bem aquilo. Mas o que eu quero te perguntar, qual é a garantia que a gente vai ter ou que o turista vai ter de que, de fato, vai estar adquirindo um produto baiano, vai ter um selo, a exemplo, por exemplo, a exemplo, por exemplo, é ótimo, né? O selo Made in Bahia, do grupo Business Bahia, que tem aí pra exatamente também fortalecer aquilo que é produzido no estado. Na área do artesanato vai ter algo semelhante? Quem chega de fora vai ter a garantia de que vai estar levando um produto feito aqui por artesãos locais? Sua pergunta, ela foi precisa, né? Tem, nós temos um selo, a gente tá, é, revitalizando a política do selo, essa chamada política de identificação geográfica. Então, ou seja, é, tem um conjunto de critérios pra que a gente possa reconhecer que aquele produto, ele é legítimo, ele é legítimo da Bahia, ele tem as técnicas que são próprias, é, que ele foi produzido numa determinada região do nosso estado, a gente tem um estado com diversidade de tipologias, é, imenso, é, Jefferson, são 18 territórios, dos 27 territórios de identidade, 18 territórios, é, produzem de forma muito organizada, é, o artesanato da Bahia. Então, tem o selo sim, a gente, é, cumprindo essa primeira etapa agora, de reposicionamento da casa, com a casa do artesanato da Bahia, a gente vai colocar muita luz, na, no incentivo da, de que esses artesãos e artesãs, dessas artesãs e artesãos possam, assim, se cadastrar, pra que a gente possa fazer um trabalho, pra que efetivamente a gente possa apresentar, para o mundo, o produto com a, com a, com selo, artesanato da Bahia. Maravilha, e olha, eu particularmente fico na torcida, pra que as feiras de artesanato voltem a Salvador, eu adorava as feiras do Instituto Mauá, ali na, no Jardim dos Namorados, na Pituba, uma diversidade incrível, artesãos maravilhosos, e uma pena que a gente vem, não é, não tendo mais essas feiras já há um bom tempo. Então, fica aqui a minha torcida, pra que nessa nova fase de incentivo, de fomento ao artesanato da Bahia, as feiras estejam, de fato, incluídas. Wesley, olha, muito obrigado, parabéns aí, pela, pelo esforço, pelo seu trabalho à frente do, da coordenação de fomento ao artesanato da Bahia, e conte com a gente, tá certo? A gente espera voltar a falar com você numa próxima, bom dia, e até lá, então. Bom dia, bom dia, quero aproveitar pra convidá-los, convidá-las, pra amanhã, a parte das 17 horas, lá no Porto da Barra, naquele, naquele casarão amarelo, conhecer a Casa Artesanato da Bahia e toda a sua riqueza. Vá que vocês não irão se arrepender, né? Conheça um pouco mais da nossa arte popular, gere emprego e renda pro nosso povo. Maravilha, um abraço, Taier, realmente um prédio icônico, esse prédio amarelo ali no Largo do Porto da Barra, agora, sediando a Casa do Artesanato, Casa Artesanato da Bahia. Wesley, olha, mais uma vez, muito obrigado, um abraço pra você, 7h52 agora.